Já valeu a pena 500 gemas aqui Com o cemitério já valeu muito a pena Ok Uma pauzinha mágica Agora Boas Pauzinha chichando aqui Outra Mais um baúzinho lendário Se tiver cemitério eu vou dar uma boi na boca Ok Poderia ter sido cemitério Ok, acontece, faz parte da vida É Baú gigante Mais um baúzinho lendário Poderia também, poderia Tá nóis Engraçado né, baúzinho não pra mim Não Lendária nele, lendária nele Opa Cemitério Cemitério Que merda tá, não foi cemitério Ok Vamos lá E último baú lendário Vamos para Nossa Spark Ah tá bom Ganhamos Quatro lendárias Na verdade a gente ganhou cinco lendárias No desafio né Porque a gente ganhou uma lendária no baú de Nesse baú aqui do Ah esqueci o nome desse baú aqui Então tá bom Valeu, valeu 500 gemas Reclamar não Poderia ter sido pior Acho que poderia Mas até que foi boa Até que foi boa Dez vitóriasinha com a derrota Queria só pegar doze mano Que merda O Léo pegou doze lá O maldito Mas tá bom, valeu A vida é A vida tem dessas né gente O Léo pegou doze